Alô, 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 véi, como é que tá, mano? Bom, cara, hoje eu tô aqui pra trazer basicamente o Dragon Ball de pobre, só que, por que que ele é de pobre? Bom, mano, porque obviamente ele não é tudo aquilo lá, que igual no trailer, tá ligado? Igual no vídeo que vocês viram aí. Ele é basicamente uma versão mais humilde, que roda em pincel fraco, por sinal, que é muito importante, ou meio que o network à parte. Então, basicamente qualquer pincel pode jogar, né, cara? Download do jogo vai estar na descrição do vídeo. Bom, é isso, né, mano? Bora pra gameplay. Ah, e tô lembrando, mano, que tem como qualquer membro aqui do canal, né, mano? De dois reais até oito reais, cara, vai estar me ajudando muito, porque meio que vem aí, cara, eu vou estar comprando um periférico gamer, tá ligado? Daí vai me ajudar a juntar o dinheiro pra comprar headset, pra melhorar a qualidade de áudio. Enfim, mano, vai querer do caralho. E, bom, é isso, né, velho? Bora lá pro vídeo, cara. Então, tamo aqui, né, velho? The Warrior Chronicle. Chronicle, foda-se. Olha. Mano, é como que eu já ouvi em algum lugar, velho, acho que eu já ouvi em algum lugar, velho, acho que é o Dragon Ball... Eu não lembro de onde, não. Mas é o Dragon Ball, não, eu já ouvi no Dragon Ball. Ó, caralho, o bagulho tá tão feio, não, mano. Acho que eu tinha que ir pior. Enfim, ó. Tamo aqui, caralho. Ó, tá, show. Mano, ele voa, né, aparentemente. Aqui, carrega o Ki. Incrível. Agora que eu comecei com a metade do life já, que é motivo nenhum, né, mano? Mas, beleza. Tem que ir, beleza, mano. Vamos aqui, ó. Olha ele vando, que foda. Ah, tem como que focar, ó. Quer apertar onda e foca no inimigo, ó. Ó, ó. Aí, tacando fogo. Mas, voa. Beleza, beleza. Ó. Se liga, se liga, se liga. Tá, porra, meu irmão. Caralho, morre, meu irmão. Que isso? Caralho, né, o Dragon Ball é de Adamantium, porra. Ah, que golpe novo, ó, ó. Golpe aqui, acho que é mais forte. Será que tem como eu dar o golpe e daí transportar? Ih, morreu. Ih, game. Ah, agora tô querendo movimentar a câmera, ó. Legal, legal. Beleza. Ó. Ó o Goku aqui, ó. Não, cara, puta, velho. Tá, deixa eu colocar. Ai, que bonitinho, mano. Ele correndo aqui, ó. Nem fodendo, mano. Beleza, vamos lá. Ô, da hora ele voando, velho. Olha. Da hora, velho. Para, mano. Bom, não quero mais treta, não, velho. Vamos ver o que tem pra cá. Ou será que eu tenho que matar todo o bagulhinho ruim mesmo? Acho que era pra vir pra cá mesmo, eu acho, não. Aparentemente. Eita, porra. Eu esqueci o nome dele. Como é que ele tá aí? Ó o Piccolo, velho. Meu Deus, mano. O que aconteceu com o Goku? Caralho, mano. O Goku nunca envolveu o Down, velho. Tá aqui, pariu. Ó o Gohan ali. Nossa, o Gohan também tá com uma carinha muito interessante ali. Nossa. Ô, mano. Mas, ok. Ô, o Piccolo tá bonito, pelo menos. Nossa senhora, também. Um bagulho na cara, já. Ô, como é? Tem como contar poder, na real, velho? Tô me perguntando aqui, tá ligado? Ficou bem, mano. Ficou bem. Vai ter um tombado. Ai. Que? Eu dei um mortal na frente do... Tá, eu acho que eu deviai. Eu não fiquei. Meu Deus, o Ki. Vem aqui. Meu Deus. Calma, mano. Calma. Toma. Nossa, o cara tá com o Kamehamehra, tá ligado? É que é o Kamehamehra. Calma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ixi, mano. Meu Ki tá acabando, hein, velho. Pode ver que meu negócio aqui tá até mais transparente, tá ligado? E o do outro tá firmão ainda, né, mano? Branco pra caralho ali. Bom, acho que eu comi aqui, então não tem como virar o Cobra Kaiadinho, né? Eu lembro que aquele ainda não tinha despertado o Cobra Kaiadinho. Calma aí. Tó. Que é outra? Ué? Eu morri? Nem fudendo, velho. Ô, louco. Tinha terminado mó bonito. Eu morri do nada. Ah, mas nem, mano. Ok, mano. Tô tentando aprender o comando aqui. Mas não tá dando muito certo, não, velho. Enfim, vamos aqui. Vambora. E é isso, velho. Vamos ver o que a gente consegue tombar ele agora. E essa pedra aqui, mano? Tem como quebrar ela, será? Tá meio estranho aqui, né? Mas não tem interação com ela, não. Vamos lá. Mano, meu que... Bugou. Ixi, tá nóis. Calma, deixa eu cair daqui. Como é que é o Kamuco? É porque eles tão querendo treta. Hã? O que é que eu? Ah, não teve de acabar. Que porra é que é que é um feijão, velho? Peguei. Mais um tem. Que porra que é isso, velho? Nem queim, mas tá ok, cara. Vamos lá. Tô pronto, velho. Agora vem. Olha, ele tá ali, ó. Vem na minha... Nossa, que hora? Que é outra? O cara nem deixou chegar perto, velho. Calma. Vem. Agora vem. Calma aí que eu ainda não ativei meu Ki, velho. Tipo, não ativei aquele modo um pouco mais forte, tá ligado? Aí, ativei. Boa, boa. Nossa. Calma. Vem. Vem. Tó. Ok. Meu Life que vem tá um pouco mais cheio que a última vez. Mas como é que ele fica tacando aqui Kamehameha, velho? Eu não sei que tem como atacar Kamehameha, velho. Eu não tenho controle, tá ligado? Eu tô ligando pelo teclado. Daí é um pouco mais complicado. Calma aí, gente. Calma, calma, calma. Meu Deus, mano. Por que que é voar agora, filha da puta, mano? Ó, diguei aí, hein? Aí, a Kamehameha pegou. Calma, calma. Tó. Meu Deus do céu. Mano, meu Ki tá acabando, velho. E eu não consigo carregar ele. Ele não caiu aqui, mano. Deixa eu carregar, deixa eu carregar o Ki. Fica longe, porra. Filha da puta. Calma aí, eu vou ter que jogar ele pra longe. Joguei. Ele não vai deixar eu carregar o Ki, velho. Meu Deus, que mundo injusto. Olha lá, o Goku tá mó fraquinho, velho. Caralho, mano. Com o Goku dá ataque normal, velho. Nem fudendo. Caralho. Meu Deus. Que rico é o combo, mano. Nossa senhora, 399 mil hits. Aí. Aí, quebrou. Calma aí. Pode, pode, pode. Fica aqui, recupera o HP. Desce. Não. Cai de cima, filha da puta. Calma, peguei. Não recupero o HP, não, mano. É uma farca. Minha vida é uma mentira, velho. Que fico, velho. Ah, nem fudendo, mano. Mano, ele não cai, velho. Vai embora, velho. Eu não gosto do que, velho. Vai embora daqui, porra. E uma coisa que eu tô reparando, meu Ki tá enchendo, velho. Ah, eu morri, mano. Ah, nem fudendo, velho. Mano, calma aí. Deixa eu, ó. Deixa ele ali, quietinho no canto. Vamos ver que, sei lá, não tem como cavar o Gohan já. Não tem, né? Não tem. Mano, o que eu faço, velho? O cara é imortal, tá ligado? Ó, meu Ki tá cheio. Meu HP também. O pior que eu não tenho, não dá problema com o controle aqui. É tudo bugado no comando, velho. O quê? Ó, descobriu um novo comando aqui, ó. Ah lá, aí dá um... Aham. Ele não tem um ataque, tipo... Caralho, aqui a perto dele já cai, bagulho. E o pior que eu tenho é como dar ataque sim, velho. Tá vendo aquilo ali, ó? Aquele simple é porque tem, mano. Toma. Começamos na vantagem já. Tem um tech na cara dele. Nossa, cara. Movimento gamer. Ó, defende, hein. Defende, defende. Quem viu? Ó, tô enviando agora. Aí. Mano, olha meu HP já, velho. Eu nem cliquei no garoto aí do direito. Meu Deus. Ganhei de alguma forma. Meu Deus. Tá de novo, não. Ganhei de novo, eu acho. Ó, pior que... Tipo, ó. Se eu ficar combatendo, ó. Tipo, ele defende. Daí quando ele encontra, ó. Ele, tipo, pega o ataque, tá ligado? Vou ficar fazendo isso, velho. Que nem um retardado. Eu vou combinar com o teletransporte. Que é basicamente pra defender, ó. E esse aqui é o hack do game, galera. Mano, eu tô aqui há muito tempo, velho. Meu braço tá, tipo, caralho, velho. Meu Deus. Eu tenho que ficar apertando no mal aqui, tá ligado? Eu não jogo mais Minecraft, mano. Eu não tô acostumado com... Gitter click, bagulho, não. Meu dedo canca, tá ligado? Ai, meu Deus. Calma. Não vai ter como, velho. Mano, porque ele não morre, tá ligado? Mano, eu bati muito nele. Será que eu tenho que... Sacar algum comando específico? Eu tenho que mandar o Kamehameha pra ele morrer realmente? Que não, ele não morre. Tem como ver o comando no... Na hora de iniciar o game, tá ligado? E, tipo, eu olhei, mas cara, é um bagulho muito confuso, tá ligado? E esse jogo aqui, mano. E aqui é melhor, tipo, com... Controle mesmo, tá ligado? Meu Deus do céu. Eu vou morrer com o cara ainda, mano. Mano, ele não morre, velho. Não tem como, padrinho. Ele é incrível, velho. E o Ki dele é infinito, né, mano? Que aqui é o Broly. Morri, velho. Mano, não tem como, velho. Enfim, cara. Mas, sim, esse foi o vídeo. Esse foi o game, cara, que eu queria mostrar pra vocês. Que é muito bom, mano. Eu quero. É da hora, velho. É que tem que ter um controle pra jogar ele direito, né, mano? Ou que tem que caber em inglês. Tem que ler a historinha. Talvez ele queira que ele faça alguma coisa. Enfim, eu consigo um cover de Dragon Ball, tá ligado? Eu consigo alguma parte. Eu já vi alguma parte. Mas conheço um pouco da história, tá ligado? Enfim, espero que eu tenha gostado do vídeo. E, né, até amanhã, não cago, né, velho? Tchau, tchau, mano.